Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão, do universo dos famosos. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Bruna Biancardi usou sua rede social para falar pela primeira vez sobre o susto que passou ao lado do namorado, Neymar, durante pouso de emergência do avião do jogador. Namorada de Neymar, Bruna Biancardi se pronunciou pela primeira vez após o susto pelo qual passou com o namorado durante voo. Há três dias, o jatinho na qual o casal e a irmã do jogador, Rafaela Santos, estavam teve que fazer um pouso de emergência em Boa Vista, Roraima. A aeronave avaliada em aproximadamente 95 milhões de reais apresentou problemas técnicos no parabrisa, além de pressurização. Com isso, o piloto alterou a rota original, para São Paulo, e parou na capital daquele estado nortista. Bruna e Neymar foram clicados juntos pela primeira vez em agosto de 2021. Não tinha aparecido ainda, mas queria tranquilizar vocês. Está tudo bem. Passamos por um susto, vocês souberam, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus cuidou da gente, foi um livramento e está tudo bem, tá? Disse em seu stories. Logo no dia do pouso forçado, na última terça, o atleta do PSG já havia ido às redes para acalmar os fãs. Passando para agradecer as mensagens, mas tá tudo bem. Estamos indo pra casa. Foi só um susto, afirmou o atacante do time francês. Essa foi a notícia de hoje, espero que você tenha gostado. E se você ficou até aqui comigo, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.